Vamos gravar um vídeo comigo? Sim, mas o que eu vou falar? Você pode falar qualquer coisa Chegaram então duas das minhas encomendas da China Uma pelo AliExpress Que foi essa aqui E a outra pelo Temu As duas chegaram hoje Você vai me ajudar a abrir ou não? Pelo peso Todos os jigs estão aqui E pelo Temu Um pouco mais leve Por aqui provavelmente que seja Alguma isca artificial plástica Menos de uma semana já chegou Olha aqui Foi enviado no dia 3 de junho E essa foi enviada no dia 5 Já estão aqui em casa Uma pelo AliExpress Uma pelo Temu Hoje vamos abrir A AliExpress Então vamos abrir do AliExpress Pelo peso Acredito que sejam jigs Unboxing De recebidos Yooo Primeiro de tudo Um jig Branco Laranja Parece ser 60 gramas O segundo jig Um pouco mais leve 60 gramas Esse aqui é de 80 gramas Esse de 60 gramas Um jig verde De 60 gramas Também Outro jig Acho que essa cor promete Eu acredito que seja 60 gramas Eu acredito que seja 60 gramas Também Mais um jig verde De 80 gramas Essa cor aqui É praticamente infalível Mais um jig colorido Essa aqui de 40 gramas Tenho lá minhas dúvidas Com relação a essa cor Meio vibrante demais Vamos ver o que tem Nesse saquinho Uau Essa aqui Eu acho que promete 80 gramas Tenho quase certeza Que ela brilhou no escuro 80 gramas Tá sem anzol Vou ter que comprar um anzol Igual Comprei duas Comprei duas Terceiro saquinho Mais uma Comprei Nem me lembrava disso Outro saco Fiquei esse aqui De um minho pequeno De 40 gramas Eu acho que vai funcionar bem Assim Vem pra essa água rasa Que a gente tem E mais um De 40 gramas Esse é o do Aliexpress Basicamente um jig Como a embalagem Já indicava Muito pesada Muito barata Pessoal Aliexpress Esse aqui são Essas marcas muito caras Essa foi a encomenda Primeira leva Do Aliexpress Tá chegando mais coisa Por aí Mas essa aqui foi A primeira leva Do nosso Aliexpress Você gostou?